E eu tinha conseguido o difratômetro automático da FAPESP, pela FAPESP. E tinha também colocado dentro desse projeto aqui. E nessa época, saíram as duas coisas. Então eu peguei e comprei o difratômetro automático, que era automatizado por um computador PDP-8, queria dizer 8K de memória, para ser automatizado por um computadorzão, que era o PDP... Como é que ele chamava? PDP-128, era 128K de memória. Olha, esse computadorzinho aí, que a gente podia chamar de algo que não serve para nada, foi uma transição de fase lá no meu instituto e para gente daqui que precisava de computação e que ainda não tinha computação. Então isso daí foi maravilhoso para todas as duas instituições. E eu só citei a minha parte porque é a que eu lembro bem. O resto também deve ter ganho coisas, porque eu me lembro que o Biltão era muito ansioso de pegar coisas e tal. A hora que ter sobrado aquele dinheiro para mim, não foi... É porque tinha dinheiro para roubar. Saindo pelo ladrão. Agora, além disso, 1640, que era o dígito 1640. Então aqui embaixo, eu ainda botei uma coisa que foi muito interessante. Tinha sido realizado em 74 o primeiro CBCBAT, que ninguém sabia se aquilo ia ter continuidade ou não. Quem vai pagar? Quem não vai? Então o segundo CBCBAT foi feito aqui, da UFSCar. E com isso, o que é que fez? Garantiu a continuidade do CBCBAT. Porque era para ser bianual e teve o segundo. E por outro lado, mostrou para a comunidade, que não era tão grande assim na época, mas que já existia, o que era a UFSCar. Que era uma universidade lá no interior de São Paulo. Deu-se, dali para adiante, a consolidação das áreas de pesquisa, o programa de estágios curriculares foi muito importante, cerâmicas refratárias, com interação com a Companhia Ciderúrgica Nacional, a influência do brótese com as ligas de mióbio, economia de hidrogênio, condutores especiais com baixo atrito. Uma coisa interessantíssima, para você poder um tubo, que vai ter que passar um fluido por ali, parece que um revestimento com nióbio, não sei se tem alguém aí que entende disso, mas foi mais ou menos o que eu entendi, faz com que o fluido não perca energia, por atrito, contra as paredes. Diminui muito, quer dizer, perde, mas não perde muito. Então isso era uma coisa de uma aplicação enorme, principalmente se você pensar em indústria de petróleo, em refino de petróleo, tem tanta coisa correndo das subulações. E consequência, eu cito como... Ah, perdão. Eu cito como consequência, além do contrato do Infinep, que já foi uma coisa boa, mas a todas as interações com o Petrobras, com o Companhia Ciderúrgica Nacional, com as agências de fomento, dentro do programa do Milênio dos GNDCTs, que tem programas consolidados aqui dentro da Federal, o CEPIDES da FAPESP, que também tem gente da FAPESP, embora seja... o CEPIDES da cristalografia, embora seja coordenado pelo Glaucios, lá no Coelho, mas que tem pessoas daqui, trabalhando tanto na química, como na parte de bioquímica. O Valzir é um deles, que eu vejo esteve por lá também, que deve estar de alguma forma ligado, a Dulce, ligado. Eu gostaria só de prestar um tributo aqui aos dois primeiros reitores. Eles foram o professor Heitor Gorgulilho de Souza, um mineiro, e o professor Luiz Paulo Maia, um cearense. O Heitor Gorgulilho de Souza, se alguém lembra deles, é aquela pessoa tranquila, que podia ter uma turbilhão em volta dele, e ele ia procurar os caminhos para resolver os problemas, com aquela mineirice dele. Aquele jeito de mineiro, que não precisa fazer um estardalhaço, mas resolver. E ele, e o Luiz Paulo Maia, não tinha bem o temperamento do Gorgulilho, nem a penetração política que o Gorgulilho tinha em Brasília, mas que era uma pessoa muito pé no chão, que queria ver as coisas resolvidas aqui dentro e tudo mais. Então, aquele espírito que foi o inicial da Federal, que sempre se pensou que não deveria se expandir muito, mas concentrar em coisas realmente importantes, e que fariam diferença dentro do panorama da ciência e da tecnologia no país, isso daí se perdeu um pouco quando chegaram os outros reitores. E isso, para o bem ou para o mal, eu já não sei ainda avaliar mais, mas na época foi para nós um pouco de decepção começar a ver a coisa sair, pegar um outro rumo, né? É como se você tivesse um filho, que você queria que ele fosse médico, de repente ele resolve ser guitarrista. Podia ser até muito feliz guitarrista, né? Mas queria que ele fosse médico. Bom, então, mas isso daí continuou. E eu, mal ou bem, eu vejo que muitos cursos aqui, desses que a gente talvez nem valorizasse muito, com o nosso, talvez até um pouco de elitismo, de que só aquela ciência é muito importante, né? Mas eles frutificaram e estão dando uma colaboração social também interessante, tanto na área da saúde, como os cursos de química, engenharia química, licenciaturas e tudo isso, né? Então, aí, resultado do todo o trabalho foi construção da engenharia de materiais no Brasil, alta empregabilidade dos formandos e reconhecimento profissional. Isso foi uma coisa muito importante, porque todos os formandos são muito bem aceitos da indústria. E a criação, isso é uma prova de que esses cursos eram importantes, é que outras universidades começaram a imitar a federal, criando o curso de engenharia de materiais. Inclusive a Poli. Contam, me contaram, sim, que quando o... o Goldenberg era reitor, ele resolveu chamar o pessoal da Poli, lá da Metalurgia, sei lá, química industrial, sei lá, os cursos mais relacionados, e dizer, vocês têm que sair desse ramerrão, vocês têm que entrar numa coisa mais atual, que seria dar uma virada para estudar os materiais, aplicações dos materiais das indústrias em todos os materiais, não só em metais, ou ligas, coisas assim. E, depois, o segundo, em Campina Grande, lá na Paraíba. Por que foi feito lá em Campina Grande? Porque o presidente do CNPq, na época, era o Linaldo Cavalcante. Ele veio aqui, e como o presidente do CNPq é figura importante lá da terra dele, da Paraíba, ele foi lá, chamou o pessoal e disse, vocês têm que começar um curso, como tem lá em São Carlos. Isso é o que nós precisamos aqui. E começou. E, depois disso, teve um terceiro em Ponta Grossa, no Paraná, na Ciminicera, e disse o José Roberto, que atualmente é mais de 30 cursos espalhados pelo Brasil. Um sucesso grande. Agora, o Centro de Ciências Biológicas, Ambientais e de Saúde, que tinha sido pensado, de início, quem veio foi o Tundise, que criou uma tradição aqui de pesquisa em liminologia, e eu não sei mais para que áreas que se estendeu, mas que foi importante. Ele teve um apoio da Fundação Forte, para fazer isso. E, na área da educação, olha, eu acho que é a área mais difícil que se a universidade pudesse pegar. Por quê? Porque é uma área em que todo mundo está submetido àquelas normas do MEC, que vai soltando aquela lista de parâmetros, não sei de quê, e lá em Brasília, quietinhos dentro lá, dos seus gabinetes. E não sabem, ou não sabem, ou não querem saber, o que realmente acontece. nas nossas escolas públicas no Brasil inteiro. Então, chega uma universidade querendo fazer uma coisa diferente, é uma coisa muito difícil. Além do mais, eu acho, honestamente, na minha opinião, que você não pode ser uma intrusa dentro de uma escola e pensar que vai fazer uma coisa com consequência lá dentro. Que é o que acontece, em geral, aqui na nossa comunidade. Um aluno vai fazer uma pesquisa, o outro vai fazer não sei o quê, então tem que ir lá no Alvaro Vião, ou na outra escola da Vila Prada, ou numa escola de periferia. É um mínimo esforço, mas não vai resolver coisa nenhuma. O problema é grande demais. Esses esforços, eu reconheço, eu mesmo faço esses esforços também, põe a carapuça de que não estou resolvendo nada. A coisa é muito mais séria, precisaria realmente surgir. porque no Brasil, outro dia me contaram que o... como é que ele chama mesmo? Um sociólogo francês, importantíssimo, que agora não me lembro, não me dei o nome, que veio para a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP em São Paulo. Ele chegou no Brasil e acho que uns dois meses depois ele deu uma declaração. Roger Bastide. que os problemas sociais do Brasil não seriam resolvidos enquanto não se resolvesse o problema da educação. Isso em 30 e poucos. Nós já estamos aqui em 2012 e eu acho que se o Roger Bastide voltasse, ele não diria outra coisa. Não é verdade? Então isso é uma coisa que a universidade tem feito alguma coisa, tem se esforçado. mas é esse problema monstruoso em que você fica submetido a todas as regras e tudo mais. Os projetos que a pessoa faz, ela tem que ir numa escola que tem algumas heróicas exceções, naturalmente, onde cada vez mais, cada vez maiores são os problemas pela falta de interesse da maioria dos professores mal satisfeitos. Porque se uma pessoa está trabalhando num lugar e ela está muito insatisfeita, é muito difícil eu motivar ela para fazer uma coisa diferente. Quando você consegue, é um milagre. Você encontrou uma pessoa fora de série. E além disso, com todo esse problema que a gente já sabe se acumulando, a indisciplina das escolas é uma coisa brutal. A falta de controle das escolas, desde o vestuário até a berenda, até o que ele toma, se entra droga, se não entra droga, todas essas coisas, as nossas escolas públicas estão muito ainda precisando de de uma intervenção muito mais séria do que a universidade pode fazer. O melhor que ela poderia fazer seria, por exemplo, ter um colégio de educação. Que aí, naquele colégio, ela vai fazer as suas experiências e vai divulgar o resultado das suas experiências. mas isso é considerado elitismo, né? Mas não tem outro jeito. E da parte de enfermagem, por exemplo, eu acho que enquanto não houver realmente um hospital-escola em que médicos e enfermeiros trabalhem com o impulso da universidade e não por favor de algum funcionário da prefeitura que diz que você pode ou não pode fazer, nós vamos estar no mesmo ponto que estamos agora, né? Precisando ainda de muita coisa. É a saúde e a educação, né? Que é a plataforma de todos os políticos ainda dos que estão agora fazendo campanha. Eu agradeço muito a atenção de vocês e tenho que agradecer muito ao Zé Roberto Gonçalves, ao Vanderlei e ao Sérgio por todas essas coisas que me fizeram lembrar mais ou menos o que aconteceu. E eu dou aqui uma frase dos meus desejos, que os fatos citados sirvam de inspiração aos estudantes, docentes e demais pessoas para seguirem com coragem e persistência os seus sonhos por impossíveis que pareçam ser. Que realmente, agora que você sonha coisas que como é aquele sonho da Universidade Federal é um sonho quase impossível. E cada vez os jovens fazem escolhas como dizia o famoso poeta Allan Poe. I chose the road less travel and that made all the difference. Que é uma frase que eu acho realmente formidável para a pessoa que vai começar a escolher um caminho. escolher um caminho muito fácil você não vai fazer muita coisa. E eu desejo finalmente que todos vocês tenham muito sucesso, principalmente os jovens, e os professores que tenham alunos dedicados que possam mais tarde com sua orientação atingir esses ideais que todos nós temos. Obrigada. 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 Obrigada.